Fala rapaziada, meu nome é Vitor e eu estou aqui pra vocês mais um vídeo. Rapaziada, hoje um vídeo diferente, na verdade vai ser um teste aqui pro canal, que talvez eu possa estar fazendo umas vezes, que é reagir às reações. Isso mesmo rapaziada, peguei aí as reações dos narradores ali durante a partida de Criciúma e Fluminense, ou melhor, Fluminense e Criciúma aí no Maracanã, onde a gente acabou vencendo por 3x0, eliminou o Criciúma da Copa do Brasil. Eu peguei essas reações dos narradores e vou estar assistindo a aula com vocês pra gente poder saber como é que eles se sentiram ali no momento onde o Fluminense aplicou essa goleada e conseguiu se classificar eliminando eles. Não fui eu que tive essa ideia, na verdade foi o Gabriel Amaral aí do Raiz Tricolor que passou pra mim esses vídeos e falou que poderia ficar legal. Então resolvi estar fazendo aqui pra vocês, já de antemão. Agradeço a ele essa sugestão, eu espero que vocês gostem. Eu peguei as imagens lá do canal Tabelando, então se vocês quiserem dar uma olhada depois no canal deles, rapaziada lá de Criciúma e de Santa Catarina, pode dar uma olhada também. Se você gostou da ideia já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Enfim, vamos dar uma analisada aí nas reações dos caras, como é que eles se sentiram depois dos gols do Fluminense. Lateral pra equipe do Fluminense, fazer a cobrança, tá aqui pelo lado esquerdo, joga a bola com o Nenê, bota a bola no chão, vai tentar o cruzamento, o Egídio jogou na bagunça de cabeça, gol do Fluminense. Puta merda, gol! Gol do Fluminense! Não quis nem saber, né? Largou ali o palavrão, ficou bolado, ficou meio chateado, mas até então 1x0 tava ainda ali pros pênaltis, vocês viram aí que eles não ficaram com raiva mais nem tanto, foi aquele, meu Deus, o famoso PM, né? O PM que ele lançou ali, o palavrãozinho, aquele tipo assim, pô, a gente tava com a vantagem, agora a vantagem já se foi, o que fazer, o que será? Começaram a ficar um pouco preocupados, eu diria, né? Até porque pênaltis à loteria já não seria já uma coisa tão simples, passar nos pênaltis contra o Fluminense. Mas enfim, ainda foi um xingamentozinho, ficou um pouco bolado, mas nada demais. Vamos ver mais pra frente o que vai acontecer aí. Voltou com o Egito, jogou na bagunça, dentro da grande área, camisa 34, Luiz Henrique, bate, rebate, do pé direito, bateu de esquerda, gol! Puta! Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Desanimado já, falando. Eu nem vi quem fez essa praga aí, 2x0 Fluminense. É, saiu jogando errado, saiu mal o Criciúma. Nem vi quem fez essa bosta aí, não quero nem saber de mais nada. Imagina a rapaziada que tá ouvindo em casa, né? Que na verdade isso aqui é uma narração de rádio. A rapaziada que tá ouvindo em casa não sabe nem de quem foi o gol. Tá tão bolado que... Ah, dane-se de quem foi. Gol do Fluminense, vai todo mundo pra aquele lugar. Mano, é genuína a reação. Teve aquele amigão ali do... Eu não sei o nome dos narradores, né? Da rapaziada que tava ali fazendo a cobertura. Mas aquele ali do fundo, né? Ele levanta, ele lança um palavrão também. Já fica boladaço olhando pro nada, assim. O outro não quer nem saber de quem foi o gol. Mano, muito engraçado, rapaziada. Muito engraçado. Eu acho muito legal. Na verdade, o mais legal pra mim no futebol são as reações aí dos torcedores. É esse sentimento genuíno, né? Quando a pessoa fica realmente ou muito feliz ou muito triste com as coisas que acontecem, chateada e tudo mais. É um dos conteúdos que eu mais faço aqui no canal. Podem estar analisando aí. Tem as minhas reações nos mais variados momentos onde eu tô muito feliz, onde eu tô muito triste. Eu acho que isso é muito legal da gente estar assistindo. Não tô querendo faltar respeito aí com a rapaziada de Criciúma e tudo mais. É só mesmo pra gente dar uma risada e achar engraçado. Porque eu sei que vocês fazem isso. Se fosse ao contrário, o que ia ter de torcedor aí buscando meme, buscando a cara dos tricolores? Eu tenho certeza que ia ter bastante também. Mas enfim, rapaziada. Essa foi a reação do segundo gol. Vamos ver agora no terceiro. Aquele primeiro gol ainda tava indo pros pênaltis. Agora no segundo, o Fluminense tava passando, mas se o Criciúma fizesse um gol a qualquer momento, poderia encaminhar os pênaltis de novo. Então até então não tava aquele placar ainda definido. Ainda tinha bastante jogo pela frente, oito minutos ali do segundo tempo. Tinha tempo pro Criciúma tentar alguma coisa. Vamos ver o que que vai dar. Na verdade, teve uma reação aqui que eu selecionei também, que o Gabriel me mandou, antes até do Fluminense fazer o terceiro gol. Vamos ver a reação de antes do terceiro gol e depois a reação do terceiro logo em seguida. É, rapaziada do YouTube, daqui a pouco também tem mensagens. Olha, meu Deus do céu! Vamos tomar banho, cara! Se liga, cacete! Tá louco, cara! Olha a bola ali pelo lado direito pra frente. É, mano, ali o cara já tava realmente muito bolado, mas não tinha mais jeito, não. Eu queria ser educado, mano. Eu queria aprender com esse maluco, porque eu não sou educado desse jeito, não. O Egídio fazendo besteira, duvido que eu sou assim. Ah, vai tomar banho. Eu falo palavrão pra caramba, eu não quero nem saber. Xingo a mãe, a família. Ai, meu Deus do céu! Ele ainda tá controlado, rapaziada. Eu ainda tô achando que ele tá controlado. Ainda tô achando que tem controle ali. Vamos ver no terceiro gol. Tô pra frente, vai entrar no veículo da grande área, é perigo. Dentro da grande área, jogou na frente de fundo, olha o terceiro do Fluminense. Aí, desandou a paçoca. Desandou a paçoca. Olha lá no fundo. Jogou o fone, pôs sua cabeça, não fala mais nada. Transmissão da rádio aérea. 3x0 o Fluminense, Fabrício. Dudu Figueiredo entregou a bola no meio campo, deu o contra-ataque de graça pra equipe do Fluminense. Ih, mano, aí tá vendo, rapaziada? Eu não ia servir pra ser na rádio, não. Eu achei até esses caras muito tranquilos, mano. Eu não estaria tranquilo desse jeito nem ferrando, mano. Eu tava quebrando essa mesa aí. Tava fechando a transmissão. Meu Deus, mano. Mas é isso, rapaziada. Essas foram as reações aí da rapaziada lá do Tabelando. Se vocês não conhecem ainda o canal no YouTube, se não conhecem a rádio, passam aí a acompanhar. Os caras fazem um trabalho muito legal. Como eu já disse, a sugestão pra esse vídeo aqui foi do Gabriel Amaral aí, do Raiz Tricolou. Novamente agradecer aí pela sugestão. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo por aqui. Pretendo fazer mais vezes. Eu acho que vai ser legal a gente poder estar sempre olhando o outro lado, né? Tanto de torcedor ou de narrador. Às vezes a gente pode estar até também reagindo a algum vlog de algum torcedor aí do Criciúma ou de algum outro clube pra gente poder saber como vai ser a ação. A gente tem outra decisão agora na terça-feira contra o Serro Portenho. Talvez a gente pode estar analisando também como é que eles vão estar reagindo por lá caso eles sejam eliminados. Ou até ao contrário disso, né? Mas se Deus quiser o Fluminense vai passar por favor, pelo amor... Não. Vou até virar minha boca pra lá pra não começar a inventar coisa. Se Deus quiser a gente vai estar classificado aí. Eu vou estar conseguindo também de novo estar vendo as reações da galera. E se vocês tiverem gostado deixem nos comentários o que vocês acharam aqui do vídeo. Vídeozinho mais curto, mais simples. Mas é isso. Tamo junto. A gente se vê numa próxima. Se inscrevam no canal aí se você não for inscrito. E é nóis. Valeu, rapaziada.